O crime aconteceu dentro desse shopping que fica na Avenida Goiás Norte, no setor Crimeia Leste. Era por volta de 11h30 da manhã, quando Yacem Rafael, de 19 anos, entrou no estabelecimento com uma faca nas mãos. Ele foi direto até a loja que a ex-namorada trabalha e começou a gritar que a mataria. A jovem, que também tem 19 anos, foi esfaqueada no abdômen e teve ferimentos no pescoço e nos braços. Ela conseguiu sair da loja e foi socorrida por outros funcionários do shopping. Já Yacem tentou se matar dando facadas no próprio abdômen. Para a polícia militar, a vítima disse que foi a uma festa na noite anterior. E no local teve uma discussão com o então namorado. Cansada já do relacionamento conturbado, ela decidiu terminar o namoro. Mas o rapaz não aceitou a decisão. Segundo informações, ele era muito ciumento. Ela tinha muito problema por isso. Ela, embora tenha sido atingida no fígado, mas ela está bem. Ela passa bem. Não tem risco de perder a vida. Agora, quanto a ele, ele está em estado mais grave. Ele teve várias perfurações no tórax e encontra-se nesse momento entubado. E aí, o que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer?